Música Declaro aberta a vigésima sexta sessão, sendo esta a vigésima quarta sessão ordinária da décima sétima legislatura dois mil e vinte e um dois mil e vinte e quatro, dia cinco de setembro. Convido o vereador Juventino para que possa fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando as mesmas coisas, nada façais por contenda ou por vanglória, mas humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Palavra do Senhor. Agradeço ao vereador pela leitura de um trecho da Bíblia. Peço ao nosso diretor, Alfredo, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número vinte e cinco de dois mil e vinte e três. Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às dezoito horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a vigésima terceira sessão ordinária, sendo esta a vigésima quinta sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador Valdelírio Borges de Lima, contando com a presença dos demais edis. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata número vinte e quatro de dois mil e vinte e três, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente colocou em tramitação os seguintes projetos de lei. Número dois mil quatrocentos e noventa e oito e dois mil e quinhentos de dois mil e vinte e três, sendo este projeto a lei orçamentária anual. Na sequência, houve debate referente ao projeto de lei dois mil e quatrocentos e noventa e oito e dois mil e vinte e três. Em seguida, e com a concordância de todos os edis presentes na sessão, a sessão foi interrompida para a emissão de pareceres do projeto de lei dois mil e quatrocentos e noventa e oito e dois mil e vinte e três, pelas comissões competentes. Reaberto os trabalhos após consulta ao plenário, o projeto de lei número dois mil e quatrocentos e noventa e oito e dois mil e vinte e três, foi colocado em votação em primeiro turno, juntamente com o parecer da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, tendo sido mesmo aprovado de forma unânime com emenda substitutiva. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos, nada mais havendo a tratar, convocou os senhores vereadores para a sessão ordinária a se realizar em cinco de setembro de dois mil e vinte e três. E na sequência, encerrou esta sessão, da qual para constar, lavrou-se essa ata. Sala de Sessões, vinte e nove de agosto de dois mil e vinte e três. Em votação a ata, senhores, Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste por favor. Aprovado a ata número vinte e cinco de dois mil e vinte e três, por unanimidade. Temos na ordem do dia de hoje, projetos de lei, entrando em votação em segundo turno, juntamente com a emenda, o projeto de lei número dois mil e quatrocentos e noventa e oito de dois mil e vinte e três, que autoriza a sessão de servidor e da outras providências. Temos também, projeto de lei, aguardando o parecer das comissões, o projeto de lei número dois mil e quatrocentos e noventa e nove de dois mil e vinte e três, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de dois mil e vinte e quatro, do município de Barracão. Temos também, para fazer uso da palavra, no dia de hoje, o major Rogério Pites, comandante do vigésimo primeiro batalhão de polícia militar do Francisco Beltrão, e também o delegado de polícia civil da comarca de Barracão, o doutor Lucas Faria. Então, quero cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar os funcionários, cumprimentar a gloriosa polícia militar que se faz hoje, representada aqui pelo major, major Pites, todos os seus comandados, também uma satisfação muito grande termos conosco hoje o delegado Lucas Faria, que vão fazer uso da palavra, daqui a pouco na tribuna aqui, dessa Casa de Leis. Então, é uma satisfação para nós, mais uma vez, major, receber vossa excelência aqui nessa casa, já não é a primeira vez, também quero aqui cumprimentar o doutor Arnaldo Botez, aqui da Receita Federal, que também que se faz presente. Então, é uma satisfação muito grande, mais uma vez, trazermos aqui vossas excelências para explanar aí para a nossa população, para os vereadores, do que vem acontecendo na questão da segurança aqui nessa fronteira, um tema muito debatido nos últimos dias aí, depois de alguns acontecimentos lamentáveis que aconteceram, na nossa cidade. Então, muitas dúvidas, muitas perguntas, por parte da população, e a gente como vereador é bastante procurado também. Então, nada melhor do que os senhores que estão à frente dessa área da questão da segurança pública, para estar aqui fazendo essa explanação, levando ao conhecimento da nossa população, tudo o que vem acontecendo na área da segurança pública. Então, é uma satisfação muito grande para nós trazermos esse tema aqui para a Casa de Vereadores, aqui, do município do Barracão, que nós costumamos falar aqui que aqui é a casa do povo, então, esses temas, eles são muito bem-vindos aqui. Eu vou deixar abrir a palavra aqui para os senhores vereadores, aqui, que quiserem se pronunciar. Sei que é palavra livre, mas que, de preferência, que nós pudéssemos tratar aí, explanar, sobre a questão da segurança pública, com as dúvidas que vossas excelências têm, para que depois nós possamos ouvir o major e também o doutor Lucas e o delegado de polícia. E, na sequência, novamente, nós abrimos a palavra também, depois do pronunciamento, para as considerações finais. Então, nesse momento, a palavra está livre, senhores vereadores, que quiserem fazer alguma explanação sobre esse tema aí. Presidente, eu acredito que, durante a palavra dos nossos convidados aqui, eu acho que seria a questão de a gente estar fazendo alguma pergunta diretamente a eles, né, Presidente? Eu acho que, daí, durante a fala deles, eles já iriam esclarecendo para a gente, se o senhor achar que é pertinente. Então, demais vereadores? Então, sendo a vereador Dr. Márcio, com a palavra. Gostaria de cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, e, também, aqui, agradecer, aí, a presença, né, do Major Pits, e do Dr. Lucas, né, pessoas muito conhecidas, aí, já, da nossa Casa de Leis, e, também, a nossa Polícia Militar, aí, pelo bom trabalho que vem fazendo aqui no nosso município, né, a gente, também gostaria aqui, de antemão, já agradecer aos policiais militares do município, aí, de Barracão, eles são parceiros nossos, aí, da administração, aí, juntamente, nos esportes, né, onde que eles vêm prestando um bom trabalho para a gente, né, a gente tem aí o campeonato, então, sempre, vem também, já agradecer, aí, que eles sempre estão fazendo, aí, a segurança do esporte, das pessoas, eu acho que a Câmara de Vereadores, hoje, só tem a agradecer, né, ao doutor Lucas, à Polícia Militar, aí, pelo bom trabalho que vem fazendo em nosso município, e a Câmara de Vereadores reconhece, né, e é parceiro da segurança, aí, nessa questão, aí, do nosso município, a gente sabe que problemas, sempre tive, sempre vai continuar tendo, né, mas, a medida da possível, aí, a população, também, já vem, nos auxiliando, de uma forma, assim, bem, bem em paz, né, a gente quer trazer para a nossa fronteira, segurança, mas, a gente quer também que a nossa população, aí, não fique aí meio com medo do que vem se acontecendo, né, então, a gente quer que as coisas aconteçam, de uma forma, assim, que não seja tão, tão em velocidade, né, porque, senão, a nossa população, de repente, aí, também vai ficar meio assustada, né, de uma hora para outras coisas começam a pegar uma velocidade meio grande nos fatos, né, e a população, muitas vezes, não sabe o que está acontecendo, então, a gente, é, pede aí para que a população, né, o povo, é, espere aí que as autoridades vão dar aí uma, uma passagem para nós, aí, o que está se passando, e que a gente também, a Câmara de Vereadores, aí, é solidária a tudo isso, e é parceiro, né, a gente quer que a nossa população, aí tenha segurança, sim, seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Agradeço ao vereador Márcio pelas palavras, quero justificar aqui também a ausência da vereadora Luciane Garcia, com a ausência anteriormente justificada, quero cumprimentar também aqui o sub-Rafael, que também se faz presente aí, né, que foi ex-comandante da Polícia Militar aqui em Barracão. senhores, antes de nós, então, passarmos a palavra, para o major Pitos, nós vamos, é, colocar em, em votação, em segundo turno, aqui, o projeto de lei, número 2.498, de 2023, juntamente com a emenda da comissão, de legislação, redação e justiça, que autoriza a sessão de servidor e da outras providências. Então, nesse momento, senhores, eu coloco em segundo turno, segunda votação, o projeto de lei, juntamente com o aparecimento da comissão. Quem for favorável, a sua aprovação permaneça como está, quem for ao contrário, manifeste por favor. Aprovado, então, o projeto de lei, número 2.498, de 2023, em segundo turno, juntamente com o aparecimento da comissão. Então, senhores, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra, então, ao Major Pits, para fazer as suas explanações, aí, pelo tempo que for necessário. Major, quiser usar tribunos, quiser usar aqui, ficar mais à vontade, aí o senhor que fica à vontade. Boa tarde a todos. Cumprimento, de maneira toda especial, o presidente dessa casa, Rosa Cafucho, no nome de qual, a todos os vereadores. Agradecer ao doutor Lucas pela presença também, uma pessoa bastante importante aqui, representando a instituição da Polícia Civil, que faz um trabalho muito bom na cidade de vocês e na região. Isso a gente pode chancelar por fatos e não por laços de amizade. Agradecer a presença do sub-Rafael, grande labutador da área da segurança, agora na reserva, mas ainda não deixa a segurança pública de lado, não é, Rafael? Obrigado por estar sempre junto aí. Capitão Wilder, que está respondendo pelo comando aqui da terceira companhia. Estamos trabalhando para trazer o comandante também aqui para Santo Antônio, e, consequentemente, Barracão. E agradecer ao sargento Flávio, que é o comandante aqui representando todos os outros policiais. Sr. Presidente, eu estive conversando com o representante do município aqui, o prefeito, o prefeito Jorge, há uns dez dias atrás, explicando para ele o que estava acontecendo aqui, porque essa presença maior de policiais aqui na cidade, e, daí, conversando com o vereador Belan, falei, olha, Belan, eu gostaria de ir lá na Câmara para conversar com os vereadores e explicar o que está acontecendo. Porque aquilo que o senhor falou, Sr. Presidente, é aqui, é a casa do povo. Os senhores são os representantes da população. Com certeza, muitas pessoas procuram o prefeito para levar algumas demandas, para levar algumas solicitações, mas também procuram vocês aqui. E, provavelmente, também, na cabeça dos senhores, na mente dos senhores, deve estar havendo muitas dúvidas. Agradecer também aqui a presença do Coronel Puchetti, para quem não conhece, o Coronel Puchetti é um coronel da Polícia Militar do Estado do Paraná, que está na Reserva Remunerada, atualmente desempenha um cargo muito importante no Ministério da Justiça, na Senasp, onde é o coordenador do Arco Sul. Nosso país é dividido em três grandes arcos, de região de fronteira. E o Coronel Puchetti é aqui o responsável pelo Arco Sul, que pega desde o Mato Grosso até o Rio Grande do Sul. Então, obrigado pela presença, Coronel, é bastante importante, e se o senhor puder depois colaborar conosco também, eu acho que é muito importante. Então, assim, senhores, agradecer a presença de uma pessoa muito importante que está aqui nesse evento. E que talvez seja um dos motivos para nós estarmos desencarnando todas essas ações. Como eu já conversei pessoalmente com ele, nos momentos de crise, senhores, todos nós passamos por crises nas vidas. Crises pessoais, crises existenciais, crises familiares, crises na nossa atividade profissional, e muitos nesse momento de crise fraquejam, alguns fogem, alguns se escondem do problema, alguns adiam o problema, mas algumas pessoas vêm nas crises momentos de crescer. Vêm oportunidades para crescer. Temos exemplo aí do Japão, que foi devassado na Segunda Guerra Mundial, e naquela crise, hoje eles são uma das maiores potências do mundo. Porque viram ali, naquele momento de crise, uma oportunidade para crescer. E é o que eu vejo aqui, senhor presidente. Está aqui o soldado Cavagnoli, sentado aqui com os senhores, que teve a sua casa covardemente alvejada, covardemente. Acho que todos os senhores sabem disso. Estava de serviço no dia. Eu acredito que os senhores sabem, mas os contrabandistas aqui monitoram todos os passos da polícia. Fisicamente, terrestre e pelo ar. Eles têm drones aí para ficar monitorando as viaturas. E por que eu digo que é um ato covarde? Porque viram que o Cavagnoli estava lá do outro lado da cidade, de serviço, e foram na casa dele ali e efetuaram os disparos na casa dele. Graças a Deus, e eu digo graças a Deus, porque devemos a Deus mesmo. Porque eu conversei com a esposa dela, dele. A ação se deu 19 e 19. A esposa dele tem um salão de beleza. E ela tinha agendado uma pessoa para atender naquele horário. E aquela pessoa, pela mão divina, foi desviada para um outro evento e não foi lá. Porque se ela estivesse lá, provavelmente a esposa do Cavagnoli e aquela cliente dela teriam sido atingidas pelos espaços. Para os senhores entenderem a gravidade do caso, não é um capricho, um luxo das forças de segurança. Não, é uma necessidade. E eu gostaria de registrar isso aqui para os senhores. que, independentemente de quem for a autoridade que seja atingida, pode ser o ministro da Suprema Corte, como pode ser um policial militar, um policial civil, um servidor da Receita. Obrigado, Arnaldo, por estar aí representando a Receita Federal. pode ser um vereador representando o desenvolvimento da sua atividade. Pode ser um prefeito. Pode ser um fiscal de trânsito que esteja no exercício da sua função ou em razão dela e que tenha a sua segurança, a sua integridade e vilipendiada. Nós não iremos admitir isso. Não iremos. enquanto Força de Segurança Pública. É nosso dever. E ainda mais se tratando de um policial militar. Que não fez nada de irregular. Ele estava fazendo a atividade dele. Como fazem todos os dias. Como poderia ser na casa de cada um. Eu conversei com o Cavagnoli e falei, infelizmente, meu irmão, teve que acontecer contigo isso para nós movimentarmos nessa crise. E daí nós começamos, pessoal, fazer uma análise contextual que o problema aqui é muito maior do que aparentemente possa parecer. Lá em Beltrão mesmo, eu sou rotariano, vou no Rotary lá uma vez por semana, e um colega meu lá que gosta de tomar vinho falou para mim assim, poxa, major, por que vocês ficam pegando ali os caras com 10, 15 caixinhas de vinho? Poxa, isso aí não dá nada. Esse cara com 10, 15 caixinhas, ele passa quantas vezes aí nessa fronteira? Esse cidadão está alimentando o crime organizado, senhores. Isso aqui nós já temos informações suficientes para falar isso para vocês, não é da boca para fora. O crime organizado está se instalando aqui na região dos senhores. não queremos que Barracão, Dionísio, Serqueira, vivam uma Foz do Iguaçu ou uma Guaíra que chegou lá a dar 15 homicídios numa semana. eu trabalhei lá em naquela região de Foz. Tínhamos que ser, trabalhava em Ponta Grossa. Tivemos que montar essas equipes que vocês estão vendo hoje aqui e levar lá para Foz do Iguaçu. Policiais do Estado inteiro, porque lá estavam morrendo 15 pessoas por semana. Então, é isso que nós queremos evitar aqui na cidade dos senhores. Eu tenho muito respeito, senhor presidente, por essa casa de leis. Já vim aqui, como o senhor falou e vários outros vereadores falaram, para receber a homenagem. Mas hoje venho trazer aqui, primeiro, um contexto do que está acontecendo e, por fim, também trazer algumas sugestões de melhorias que os senhores podem ajudar a construir. Ou nós podemos fechar os olhos. E os senhores, como representante da população, como muito bem pontuou o vereador Márcio, muitas pessoas vão questioná-los. Até quando que a polícia vai ficar fazendo isso? Por que a polícia está fazendo isso? Talvez, aqui, para alguns moradores aqui do da divisa, seja uma forma de sobrevivência do ganha-pão, do dia-a-dia deles. Mas e aquelas pessoas que trabalham dentro da legalidade, pessoal? Que recolhem seus impostos? O empresário que empreendeu muitos recursos para montar sua empresa, para montar sua distribuidor, para recolher os impostos, para manter o nosso país de pé. E esse cidadão, será que ele fica satisfeito com esse tipo de comércio que é feito aqui na nossa região? Então, nós temos que pesar na balança todos os lados. Todos os lados. A polícia militar não está fazendo nenhum ato ilegal. E se estiver algum ato ilegal, que os senhores fiquem sabendo, vocês nos procurem. Se estiverem cometendo algum abuso, algum excesso. Porque mesmo, vejam bem, senhores, mesmo um irmão nosso de farda, que teve a casa dele alvejada, covardemente, porque não foi nem ele, foi nos familiares dele. pelo menos até hoje, até agora, nesse momento, não chegou uma denúncia para mim de abuso ou de violência dos policiais. Nenhuma. E se tivesse vindo, nós iríamos apurar. Nós temos a compreensão e a medida das consequências. Nós vamos procurar quem realmente está fazendo as coisas erradas. Então, num primeiro momento, qual foi a nossa estratégia? nos reunimos com todas as autoridades da Segurança Pública. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Receita Federal, Polícia Militar de Santa Catarina, Polícia Civil de Santa Catarina. No primeiro momento, o quê? Através da investigação da Polícia Civil, buscar quem efetivamente praticou aquele ato. Autoria e materialidade. Está sendo desenvolvido um brilhante trabalho pela Polícia Civil. Já temos uma motocicleta apreendida, suspeita de ter praticado. Algumas pessoas suspeitas, umas aqui do lado do Brasil, outras do lado argentino. Temos materiais que foram colhidos lá no momento da ação, que estão sendo analisados, para nós chegarmos à autoria. E aqui nós não vamos sair baixando a ceifa em ninguém. nós vamos pincelar exatamente quem praticou. Até nós não termos a plena certeza, a plena convicção de quem foi, nós não vamos abrir a investigação justamente para não atrapalhar esse serviço de investigação. Então, primeiro momento, buscar autoria e materialidade. Estamos fazendo. Segundo momento, o que nós decidimos em reunião com todos esses órgãos de segurança? intensificarmos as nossas ações ostensivas, buscando frear essa passagem ilegal, passagem ilegal de mercadorias que estão vindo do país do lado nosso aqui, de maneira irregular. Aquele cidadão de bem que quer ir ali na Argentina e comprar lá dentro da cota 500 dólares e a quantidade de determinado produto para consumo pessoal dele? Perfeito. Se nós abordarmos alguém, o que está acontecendo? Se nós abordarmos alguém nessas circunstâncias, nessa situação, está sendo verificado, fiscalizado e está sendo liberado. Aqueles que estão procurando passar de forma irregular pelos carreiros, esses sim estão sendo responsabilizados. Então, essas pessoas nós estamos num primeiro momento impedindo que passem principalmente de veículo para você transitar de um país para o outro. O local correto é na aduana. Então, a pessoa, se nós tivermos que entrar lá, vamos ter que entrar pela aduana e sair da mesma forma. E o estrangeiro da mesma forma. Vai ter que passar pela aduana. O cara vai ali no mercado ali do outro lado, compra lá determinado produto, deixa o veículo dele estacionado aqui. Está sendo orientado e ir lá pela aduana. Para ser registrado. até quando que vai durar isso, Major? Até a hora que nós identificarmos quem fez isso contra a casa do policial. Ah, mas isso se durar um mês, a Polícia Militar tem 16 mil homens. Semana passada nós tínhamos quatro equipes da Rony de Curitiba aqui. Tínhamos o helicóptero que estava lá de Curitiba, tínhamos policiais de Cascavel, tínhamos policiais de Pato Branco, de Toledo, de Assis, do Estado inteiro, se for necessário. E isso fica aqui, senhor presidente, registrado, que se em que pese nós tenhamos um efetivo pequeno aqui de policiais militares trabalhando aqui em Barracão ou Bom Jesus, qualquer um dos municípios, que a segurança pública for abalada e nós não tivermos condições de dar uma resposta com o efetivo local, é por isso que serve um batalhão. para nós darmos essa segunda resposta com o efetivo maior. Se eu como comandante do batalhão não tiver condições, que é o que está acontecendo agora, dar esse recobrimento, eu vou pedir para o meu CRPM, que é em Cascavel, que é o que está acontecendo. Está vindo policiais de Cascavel, Toledo, Assis, Foz do Iguaçu, Palmas, Pato Branco, Curitiba, e se for necessário vir mais, nós vamos colocar mais. Então, até quando que vai durar essa operação? Até nós identificarmos todas as pessoas que estão envolvidas. Seja aquele que efetua os disparos, seja os outros que estiverem de alguma forma em colúio com essa pessoa. Pois não, vereador? Major, o senhor, é bem notado a sua explicação e eu entendo. E fico assim, porque nós aqui em Barracão, a doana é em Dionísio, não é? Isso. Então, nós temos, com essa operação aqui, hoje nós temos comerciantes dentro da cota, que nem o senhor falou, sendo prejudicados, porque tem muitas pessoas do município de Barracão que vêm de fora que não sabem que tem essa cota aí que eles podem comprar. Então, assim, nós temos comerciantes honestos que vendem o produto, que compram o produto e pagam, mas eles estão sendo prejudicados, porque assim, como o Barracão, a doana é em Dionísio, muito pessoal daqui não vai lá comprar, porque não sabe, que nem lá em Foz do Iguaçu, que nem o senhor falou, lá tem mais, para todo mundo quem vai para lá já sabe que tem aquela cota tem dólar lá que tu pode ir lá e comprar e ir embora e que não vai perder a mercadoria. E aqui na nossa região, como é um município de fronteira e deveria ser mais, tipo, falado no consórcio, no CIF, porque eu acho que a ideia de vocês de fazer a segurança, nós temos favoráveis, nós queremos ter a segurança, mas nós temos comerciantes tanto do lado de lá como de cá perdendo, porque uma parte da população que vem de fora, eles não sabem que eles podem passar lá na fronteira e vir com a mercadoria documentada para viajar. Nisso, é importante o senhor comentar. Esse é um dos papéis, um dos objetivos nossos da reunião, para que os senhores ajudem a divulgar essa informação, que as pessoas que estão dentro da cota não estão sendo prejudicadas, vai ter que passar ali pela doana, vai ter que passar por lá, nesse sentido nós conversamos com o pessoal da receita e eles aumentaram o efetivo deles justamente nessa operação, para ter um efetivo maior, para dar um pouco mais de agilidade no desembaraço. Porque eu tenho visto aí na fronteira pessoas que vêm de fora e não sabem que podem passar lá e vir documentado, eles vão ali, compram, aí a polícia pega, está fazendo um contrabando, mas muitas vezes, muitas pessoas que vêm de fora, que nem lá em Foz, já é mais divulgado, você pode ir lá, você pode comprar, você tem esse comércio, tem essa cota, mas que nem aqui na nossa região, porque principalmente o município de Barracão, o pessoal que vem para Barracão, ele muitas vezes nem sabe que ele pode entrar lá na doana e fazer a compra legal, então eles vão para o barranco. Uma das sugestões é essa, ter essa divulgação, porque a mesma lei que vigora lá em Foz é a mesma que vigora aqui, é a mesma lei, a mesma lei que vigora. Dentro desse aspecto, vereador Jaco, aproveitando, vou me antecipar um pouco a minha fala, uma das sugestões nossas para melhorar essa fronteira aqui, presidente, até não veio aqui o Sanches da Polícia Federal, que eles estão desenvolvendo um trabalho de, um projeto de revitalização dessa área da fronteira. Se nós observarmos ali na região dos lagos, a região de Dionísio, é muito bonito, e nem sempre foi assim, houve toda uma revitalização ali, e isso é fato, senhores. Se vocês começarem a estudar segurança pública, existe uma tal da teoria das janelas quebradas. Depois, se vocês tiverem curiosidade, dê uma buscada aí no Google. Teoria das janelas quebradas, o que significa isso? Quanto mais degradado o espaço for, mais marginalidade tem ali. Quanto mais urbanizado, mais, com infraestrutura, o crime tende a escapar ali. Então, uma das sugestões, nossa, já antecipando a minha fala final, é propor pela câmera aqui, presidente, uma revitalização nesse espaço. E não somente uma revitalização, mas um monitoramento desse espaço. E daí, cabe aqui também, até um apontamento para a Prefeitura Municipal, desse sistema de monitoramento, com placas avisando de que ali naquele local está sendo monitorado por vídeo monitoramento. E aquele veículo que passar de forma irregular, não pelos caminhos oficiais, ele pode ser notificado, ele pode ser multado. E para os veículos estrangeiros, nós também temos a nossa legislação aqui. Mas não só isso, presidente, como eu falei, esse aqui é um problema, ele não é tão simples assim. Não é nós irmos ali impedir o trânsito de veículos para o lado de cá com pedras. O que é que eles vão lá? Vão lá e tiram. Só que aquilo ali é um patrimônio público, é um patrimônio do Brasil. É um obstáculo que nós estamos colocando ali. Eu conversei de maneira informal com as autoridades policiais da Argentina, com a gentarmeria e com a polícia e solicitei também uma fiscalização deles daquele lado. Porque se alguém aqui do Brasil vai ali e comete um dano contra o patrimônio, ele é preso e encaminhado para a delegacia para fazer um termo circunstanciado. O que o pessoal se aproveita e alguns, inclusive, brasileiros que estão do lado de lá, vão, danificam aquilo ali e fica por isso mesmo. E a gente fica naquele jogo de gato e rato. Então, a nossa sugestão é para que haja efetivamente uma reunião com a Prefeitura de Bernardo, juntamente, pode ser até com a Câmara de Vereadores dele, que converse para revitalizar esse espaço público ali. Para que seja um espaço vereador. Efetivamente, para aumentar o turismo de vocês. Para que aquelas pessoas que vêm ali não tenham medo de comprar. Eu, sinceramente, em algumas oportunidades, se eu fosse ali em determinados pontos, eu teria medo de deixar meu carro e atravessar para o outro lado. E isso é atravessar um canteiro. Por quê? Porque ali a marginalidade está fora das regras sociais. Ali não existe lei. Não existe nem lei brasileira e nem argentina. Então, uma das sugestões nossas é justamente essa. Para que haja uma revitalização nesse espaço público, com monitoramento, com fiscalização eletrônica. Inclusive, esse centro de monitoramento, senhor presidente, está quase pronto. Está quase pronto. Que é aqui em Dionísio Serqueira. Ali foi criado pelo Ministério da Justiça um centro integrado de operações. Que é bem ali no 36º Batalhão da Polícia Militar. Que é um prédio, uma construção. Já foi adquirido os materiais, só estão nas questões de entrega. E ali nós podemos fazer esse monitoramento 24 horas por dia. Da mesma maneira que os contrabandistas, que os marginais estão monitorando as ações da polícia, nós podemos monitorar eles. Então, a primeira sugestão aqui que a gente dá, que é de fazer justamente... Mas isso, senhor presidente, tem que ser um trabalho em conjunto. Não é só a Polícia Militar que vai resolver. Não é só um agente da Federal ali que está fazendo um trabalho fantástico ali, que é o Sanches, para estar coordenando isso. A Prefeitura está colaborando. O próprio CIF já se comprometeu em buscar alternativas junto ao governo federal, junto a outros órgãos, para nós colocarmos ali em vez de pedra, porque fica feio aquilo ali, né? De nós colocarmos ali aqueles guarda-reio. Mas não adianta o Estado do Paraná, o Brasil, ir ali e colocar o guarda-reio, se de madrugada vai lá o argentino e arranca. Nós precisamos saber quem que é esse argentino. Ah, major, mas o cara vai lá e vai arrancar aquela câmera, vai pintar. A imagem não fica guardada ali naquela câmera. Não é isso, Wilder? Fica armazenado num HD fora. E daí, com a imagem daquelas pessoas, a gente pode identificar e levar isso daí. É uma ação muito maior do que a gente pode imaginar. É nós trazermos o Ministério Público Federal junto. E eu tenho certeza que quando eu for semana que vem lá conversar com a doutora Indira, ela vai abraçar a causa. Do Ministério Público Federal conversar com o Ministério Público da Argentina. Então, não é uma ação só política, ela também é uma ação de justiça. E nesse contexto, os órgãos judiciais, eles ganham bastante importância. Pois não, vereador Belan? Obrigado, major, coronel Pachete, permissão. Nosso militarismo mais antigo, né? Coronel, major, cumprimentar o senhor, capitão Wilder, capitão Dias, sargento Valdir, Nunes, Pablo, Cavanioli, sub-Rafael e Juarez, sargento Flávio, enfim, senhores e senhoras que aqui estão. Gente, o senhor citou agora há pouco, major, a questão do Sancho. Eu conversei muito com ele, converso muito com ele vários dias, né? Estive na Rádio Fronteira hoje de manhã, conversando com o Cláudio, onde eu até coloquei algumas situações lá que muitas pessoas não sabem, principalmente alguns colegas aqui, talvez também, com certeza, não saibam o que realmente está acontecendo aqui na nossa fronteira. Temos situações, senhores, aqui no lado argentino, onde pessoas, coronel, pessoas que, o capitão com certeza está sabendo, estão passando, duas pessoas ficam armadas no lado argentino, estão mandando duas pessoas no lado brasileiro, intimando moradores do lado brasileiro a venderem suas casas, né? E essas pessoas têm medo de se manifestar porque sabem que vão sofrer empresários. Se o Cavanioli, que é um com o meu irmão de farda, levou tiros na casa dele, imagina um civil, tá? Caminhonetes furtados, a gente, lá de Minas Gerais, do caralho a quatro, desculpe a palavra, pelo amor de Deus, me perdoe, estão passando aqui para a fronteira para serem usados no tráfico, tá? Estão vindo para cá, o pessoal está usando essas caminhonetes para passarem para fazer o contrabando de vinho e tudo o que for do gênero. Temos também, gente, a questão de informações que eu recebi de 2019 até agora, já tivemos, se eu não estou enganado, nove homicídios aqui em Bernardo de Rigode em execuções, né? pessoas que foram executadas a tiros, em Dionísio Serqueiro, Barracão, tiroteios, tivemos, não vou citar o nome aqui, uma família, um senhor que foi morto, Pablo, aqui na linha Peperi, a princípio, segundo informações, posso falar aqui, essa pessoa não quis deixar os traficantes passar, aconteceu uma morte ali na Peperi, todo mundo sabe do que eu estou falando aqui. Então, é fácil, como eu falo, major, aqui na nossa fronteira, muitas pessoas, que nem eu falei na rádio, lá sentado num vaso sanitário e pegam o celular e vão comentar, falar mal da polícia militar. Isso é a coisa mais fácil que tem. A coisa mais simples que tem é falar da polícia militar. Se eu criticar um policial militar, o policial militar não vai lá na minha casa me dar tiro, porque o policial cumpre leis. Esses caras que criticam a polícia militar, eles não têm capacidade, de tirar uma foto de um traficante vendendo um baseado lá na rua. São os covardes que ficam atrás de um celular para criticar a polícia militar, que nem eu falo. Desde quando aquele cristão daquele soldado espetou Jesus Cristo na cruz lá, a polícia militar é amaldiçoada. Essa é a palavra. Todo mundo persegue a polícia militar e por aí vai. E ninguém tem coragem de defender a polícia militar. Eu tenho, major. Eu defendo, meus irmãos de Faro, eu sei que esses guri passam na rua. Eu passei por isso 25 anos da minha vida. O que aconteceu, major? Há um tempo atrás aqui, quando nós tínhamos que carregar, prender uma carga de contrabando e levar lá para Cascavel, todo mundo cobrava. O que aconteceu? Ninguém fez nada. E nós perdemos dois colegas de farda que dormiram na boléia. Dormiram na boléia, faleceu, foi prestado um monte de homenagem, mas os colegas não vão voltar mais. O que acontece agora aqui? Nós temos policiais sendo ameaçados, o Cavanhole levou tiro na casa dele. Nós temos dois policiais aqui por dia, já foi feito ofício para o mundo, afora, pedindo reforço no policiamento aqui. Até hoje, o que foi feito? Nada. Isso não é culpa do senhor. Parabenizo o senhor, parabenizo o doutor Lucas, o capitão Dias que está ali, pela dedicação que vocês têm com a polícia militar de Barracão, com a população de Barracão, me desculpe. Quando acontece coisas, o senhor é o primeiro que está aqui, a gente sabe que o senhor tem que comandar mais 27 municípios, não é só Barracão, mas o senhor presta aquele cuidado com a nossa população de Barracão. Mas o que eu peço aqui para o senhor, Major? que nós pedimos aqui e nós vamos ter que cobrar do senhor, do secretário de Segurança, do comando, do 15º CRPM e de quem for. Nós não podemos deixar chegar ao nosso município que nem Pedro e o Juan Cabaleiro, Ponta Porã, onde o promotor de justiça e o juiz lá, eles têm que atender a 200 quilômetros de distância porque lá eles têm com risco de vida na cidade deles. O prefeito de Pedro e o Juan Cabaleiro, ele andam com 10 seguranças, querem matar o cara. O irmão dele, que é um deputado federal, foi morto pelo tráfico. O outro irmão dele, que é um senador da República, sofreu 3 ou 4 atentados quando morreu motorista, morreu segurança e ele sobreviveu. Agora, o ano passado, ele morreu de infarto. Ou seja, nós não queremos que Barracão, o juiz de Serqueira, chegue nisso, o senhor Arnaldo. E, como o senhor falou, essas pedras não vão resolver nada. O que nós temos que ter é efetivo. Agora, quando saiu o efetivo daqui, Rotam, BPFron, enfim, P2, que eu sei que estão trabalhando aqui, eu quero saber como que vai ficar, mas olha a situação desses dois pracinhas que vão estar aqui vestindo a camisa. Tem uma situação que me foi relatada, comandante, onde tinha 5 pessoas preparando um atentado contra uma guarnição da PM do Paraná, porém, chegou na hora que a viatura passou, eles, simplesmente, entre eles, decidiram atacar os policiais. Será que nós vamos ter que perder um colega de farda aqui em Barracão para esses vagabundos, desses demônios do cacete, A4 aqui da Argentina, falo da Argentina porque a maioria desses malditos estão ali hospedados. Não sejam argentinos, mas são pessoas que estão ali hospedadas. Nós vamos ter que perder um colega de farda aqui em Barracão, ir lá com a bandeira do Paraná da Polícia Militar, botar em cima do caixão para a gente tomar uma providência. Então, essa é a pergunta que eu faço para o senhor. Como que vai ficar a situação dos meus irmãos de farda aqui, depois que sair esse efetivo todo? Torço muito para o doutor Lucas, para a equipe da P2, da Polícia Civil, que cheguem logo nesse cara que fez isso, que a justiça seja feita. Mas a minha preocupação é, depois, como que vai ficar a questão dos colegas que trabalham na rua aqui. Obrigado, Belém, pela tua manifestação. É isso que nós não queremos, senhores. É isso que eu estou falando para vocês aqui, pegar lá no início da minha fala. Nós temos, e os senhores têm a oportunidade, os senhores aqui nessa Casa de Leis, representando a população, de mudar a história, de não deixar acontecer isso. Porque não se enganem os senhores que é só aquele contrabandinho pequeno, pessoal. o crime organizado está se instalando e com maior capacidade. Daqui uns dias, quando esse Porto Seco estiver efetivado e operando, essa população que vai dobrar, triplicar. E não vai vir só gente boa, senhores. É isso que nós temos que acordar, começar a acordar. Para que não aconteça isso, Bila, de, 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 vocês imaginem, os senhores aqui, que tem o voto livre, que vocês têm imunidade das palavras, você ser calado por um bandido, por um marginal? Ou você é cooptado por nós ou nós vamos lá e te apagamos, cara? Porque seus caras não tem nem o respeito, porque a polícia é militar. Os senhores imaginem se eles vão ter respeito com o vereador, com o prefeito, com a família do vereador, com a família do prefeito. E daí nós vamos ter que andar todo mundo com o carro blindado? Então é nesse sentido que a gente vem aqui provocar aos senhores para que a gente acorde. E isso que você falou, vereador Bila, é importantíssimo. Essa voz nossa aqui tem que chegar lá em Curitiba. Eu já conversei com o secretário de Segurança Pública, já conversei com o comandante geral, Bila, para eles virem louco aqui conhecer. Mas também vai dos senhores, através do poder político que vocês representam, provocar isso também. Como tu falou, Bila, eu tenho 26 municípios para estar policiando. Nós temos um tamanho de coberta. Eu queria ter aqui em Barracão, como nós temos aqui em Dionísio, um batalhão com o pelotão de choque, com o pelotão de inteligência aqui. Mas não é só com polícia que nós mudamos essa realidade. São com políticas públicas, senhor presidente. É com a união dos dois povos, vocês têm a oportunidade de talvez sentarem com a Câmara de Vereadores deles lá, com o prefeito deles, com as autoridades judiciárias, com as autoridades policiais, e sentarmos todos nós e construir algo diferente aqui para a nossa região. Mas sair do discurso e partir para a prática, para que não aconteça isso, para que não aconteça de policiais serem atingidos. É claro que se alguém ousar, e uma das intenções nossas é justamente essa, se alguém ousar de novo atingir qualquer policial ou qualquer autoridade constituída que seja, nós vamos entupir de polícia aqui. E vocês acham que os traficantes, os bons contrabandistas estão satisfeitos com isso? Vocês podem me responder melhor do que eu. Pelo menos nós já temos visto nas redes sociais que eles não querem tanto policiamento aqui. E se for preciso, senhor presidente, nós vamos dobrar ou triplicar o quanto for necessário. Por quanto tempo, Bela? Aí depende das nossas pernas. que nós temos vários outros problemas para resolver. Mas volto a reforçar, não é somente com o policiamento que nós vamos mudar essa realidade. São com ações dos senhores, são com ações da Receita que podem nos ajudar, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, Poder Legislativo Constituído, Poder Municipal aqui, é assim que nós vamos conseguir construir. Pois não, vereador Leandro. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar os funcionários da casa, cumprimentar aqui em especial o Major Pits, comandante do 21º Batalhão e em nome dele todos os seus comandados, cumprimentar o capitão Hiltz, que hoje é o comandante da 3ª Companhia, de Santo Antônio do Sudoeste, em nome dele os demais policiais militares que aqui estão, oficiais, que aqui estão, cumprimentar o Sargento Flávio, comandante do 3º Pelotão de Polícia Militar aqui de Barracão, cumprimentar aqui também em especial o Sr. Rafael, eterno comandante do 3º Pelotão de Barracão, cumprimentar o Dr. Arnaldo, aqui representando nesse ato a Receita Federal, cumprimentar o Dr. Lucas, delegado da Polícia Civil de Barracão, da comarca de Barracão, e parabenizá-los pelo trabalho que está sendo realizado, cumprimentar aqui também o Coronel Puchete, tivemos a oportunidade já de conversar com ele em algumas oportunidades no que se refere à segurança pública aqui da nossa cidade, cumprimentar o suplendo e vereador de Junício Erqueira, empresário Queno Casagrande, que se faz presente também aqui, cumprimentar a imprensa, todos os demais presentes, cumprimentar a população de Barracão que nos acompanha através dessa transmissão da sessão da Câmara de Vereadores e, primeiramente, me solidarizar aqui com o soldado Cavagnoli, pelo que ocorreu, nós acompanhamos e dizer aqui que tivemos a satisfação de trabalhar por sete anos e meio como escrevão a DOC da Delegacia de Bom Jesus do Sul, onde trabalhamos com todos os soldados que aqui estão, sargento o Valdir também, que aqui está presente, também esteve comandando o Bom Jesus do Sul, o sargento Nunes, enfim, o Pablo, a Zanini, o Brustulim, todos eles passaram por Bom Jesus do Sul e trabalhamos juntos todos os dias lá como escrevão a DOC da Polícia Civil de Bom Jesus. Então, a gente pode aqui avalizar e dar um depoimento público do trabalho que é realizado pela Polícia Militar e por esses soldados que aqui estão e por aqueles que estão em casa hoje descansando de folga. Não é possível, e já foi dito isso aqui muitas vezes pelos vereadores e pelos comandantes e pelos meios de comunicações, não é possível nós admitirmos que chegamos ao ponto de que a Polícia Militar do Estado do Paraná ela foi atacada. Não foi o soldado Cavanioli, não foi a residência do soldado Cavanioli, não foi a família do soldado Cavanioli, foi a Polícia Militar do Estado do Paraná que foi atacada por pessoas que estão aí há muito tempo contrabandeando, há muito tempo no descaminho, há muito tempo ganhando dinheiro fácil aqui na trifronteira e causando problemas para a nossa sociedade. nós temos e enfrentamos, Major Pits, algumas reclamações que são pertinentes da população e algumas situações porque nós vivemos numa fronteira seca, nós temos uma tradição do comércio entre os municípios aonde as pessoas passam do outro lado, pegam um saco de carvão, o outro vem do lado de cá, pega alguma coisa, pega um botijão de gás, pega um litro de azeite, enfim, o comércio, formiguinha do dia a dia que isso ocorre desde que Barracão, Bernardo de Rigô, de Nícerqueira existe. Então, a gente, a população também tem nos trazido, ah, mas agora não é mais, não dá para ir ali do outro lado pegar um litro de azeite. Então, vem para nós, vereadores, vem essa reclamação, vem a reclamação do comércio também, vem a reclamação para nós, vereadores também, de que o aspecto daquelas pedras na fronteira ficou muito feio. Então, tudo isso chega até nós, enquanto vereadores, a reclamação das pessoas de bem, daqueles que não estão aí para fazer contrabando e que simplesmente são acostumados e que tem amigos do outro lado e que tem amigos na Argentina e que tem amigos e que são acostumados estarem vindo para cá e indo para lá. Então, hoje com essa ação e não estamos aqui e deixo bem claro questionando a ação que a Polícia Militar está realizando no nosso município. Porque se nós não chegássemos e infelizmente, majores, senhores oficiais da Polícia Militar, infelizmente foi preciso que a casa de um soldado fosse atingida para que se voltasse os olhos para a nossa fronteira. Para os problemas que têm acontecido há vários meses, há vários e a gente tem acompanhado não só como como trabalhando na Polícia Civil lá como escrevão a DOC na Delegacia de Bom Jesus, mas também como vereador e ouvindo as pessoas na rua de tudo o que tem acontecido. Da forma que os contrabandistas estão se organizando, da forma que estão atuando, a forma... E aí, nós pegamos e aqui o major colocou muito bem aquele que vem hoje com 10 garrafas ou 10 caixas de vinho que está trazendo, ele vai ganhar o dinheiro fácil, vai ganhar 500 pilas, 600 mil reais para trazer para levar até Francisco Beltrão ou para levar até Chapecó e aí ele acha que o dinheiro foi fácil, amanhã ele faz de novo, amanhã eles vão oferecer para ele trazer um pouco de droga e ele vai ganhar um pouco mais e ele vai fazer isso. Porque ele já está acostumado e nós temos visto aqui na nossa fronteira e não adianta nós taparmos os olhos aqui, temos que ser muito frango na nossa conversa. Nós temos visto pessoas que ontem, ontem andavam de a pé e hoje estão andando de Hilux e de Amarok. E nós sabemos por que que estão andando hoje ostentando uma vida de luxo aqui na nossa trifronteira através disso. Amanhã vão estar trazendo a droga e depois vão estar trazendo armas. Nós sabemos que essa passagem, essa facilidade, agora, o que que é importante e o que que a população de Barracão, de Unice Arqueira, Major, da nossa região, da trifronteira e ao entorno espera. E tenho certeza que isso vai ocorrer. Que a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Receita Federal, a Polícia Federal vai apresentar para a sociedade o resultado desse trabalho. Porque nós sabemos que o crime organizado está se instalando na fronteira. Nós sabemos que os grupos de contrabandistas, de vinho, de camarão e de tudo isso estão organizados. Então, são quadrilhas que estão se organizando em vários grupos e aí nós vemos as pessoas nos trazendo as informações de que um rouba a carga do outro, o outro roubou a carga do outro, eles já estão entre eles. Aí começou, como disse aqui o vereador Belan, começou a morrer pessoas e nós já vínhamos falando isso há tempo, conversamos muitas vezes com o sargento Valdir na troca de informações de que iria começar morrer pessoas aqui na trifronteira diante disso, do crime que está se organizando e aí a busca por espaço, a busca por ganhar mais dinheiro, por tentar tirar do outro, quer dizer, tudo isso tem causado todos os problemas que hoje nós temos visto aqui e aí chegamos ao ponto da Polícia Militar do Estado do Paraná ser atacada e aí sim nós conseguimos trazer para a fronteira um grande efetivo e nós precisamos e esperamos que as forças de seguranças que as forças de seguranças aqui da trifronteira se unam e nós temos visto esse trabalho de união em conjunto porque não adianta nós enchermos de pedra aqui o barranco da fronteira de Barracão com Erigode e de Unice Erqueira não tomar as mesmas medidas e continuar aí só vai parar aqui mas aí vai continuar entre a divisa de Bernardo de Erigode e de Unice Erqueira então é precisa essa união é preciso se ver e aí claro que vem toda uma questão de legislação e nós como vereadores disse muito bem aqui o Major Pitos temos essa importante caminho de estarmos conversando com os deputados estaduais deputados federais para ver aquilo que nós podemos auxiliar até para que a legislação eu acho que a nossa legislação ela tem que ter mudado e o doutor Arnaldo está aqui da Receita Federal tem que ter uma forma de uma punição quer dizer eu acho que esses responsáveis e aí a Polícia Militar Polícia Civil e todos os meios de segurança vão chegar ao responsável por isso ao mandante tem um executor mas nós sabemos que tem um mandante e quem mandou com certeza é membro ou é o chefe de um desses grupos que está aí fazendo todos esses contrabando e tudo que está sendo feito para que haja uma punição eu acho que tem que ter uma fiscalização um bloqueio de bens eu acho que tem que acontecer alguma coisa porque aí fica o cara é pego o cara é liberado a carga os vinhos vai lá para a Receita quer dizer mas se identificou eu acho que tem que ter um trabalho aonde esse esse que foi pego ali com 10 ou 100 ou 200 caixas de vinho que leve até o o chefe dele e que essa pessoa tem que ter uma punição quer dizer daqui a pouco o bloqueio de bens tem que ter uma punição mais severa até para inibir porque perde um carro que o é roubado é um carro que não tem documento e amanhã ele vai pegar outro e vai continuar quer dizer mas aí o patrimônio que ele está fazendo com o ilícito ele continua tendo continua tendo as casas continua tendo os veículos de luxo continua tendo tudo isso ele só está perdendo um carro que foi roubado que está sendo usado ou um carro que não tem documento que eles pegam das financeiras o cara já não pagou mais aí vende para o traficante aí o cara pega aquele carro vai ali e perde aquele carro mas o patrimônio que ele está construindo em cima de tudo isso dos prejuízos que tem causado ao comércio e em cima de todos os problemas que tem causado para a sociedade que aí vem as drogas que está entrando e que está sendo distribuída e nós vemos isso aqui das nossas crianças quer dizer tudo isso ele continua então tem que haver a identificação dos chefes dessas quadrilhas que estão se organizando e aí tem que ter se a legislação permitir se não permitir nós temos que ter um trabalho para mudar mas tem que ter uma punição mais severa inclusive o Estado ou a União confiscar esses bens porque são bens que foram que foram obtidos com o ilícito com o contrabando com o tráfico de drogas com o tráfico de armas quer dizer então tem que haver uma punição mais severa até para inibir porque se nós conseguirmos aqui na nossa trifronteira inibir um pouco ou pelo menos é diminuir bastante ou né ou se Deus ajudar as forças de segurança se nós conseguir eliminar esse tipo de pessoas que tem aqui nas nossas cidades eu acho que as coisas começam a melhorar mas quero aqui feitas essas minhas considerações major agradecer o senhor pela disponibilidade de sempre estar aqui presente agradecer o senhor por sempre ter atendido as demandas do município de Barracão e da nossa cobarca né nesse trabalho brilhante que tem sido realizado todas as vezes que precisou sabemos e temos conhecimento do pouco efetivo e já discutimos muitas vezes a questão do efetivo da polícia militar aqui no município de Barracão principalmente por ser uma área de fronteira e principalmente por enfrentar todos esses problemas que nós estamos vendo aqui né então parabenizo a polícia militar em nome do major Pitos todos os policiais militares os oficiais que aqui estão pelo trabalho que tem realizado agradeço aqui a presença do coronel Pochetti que está aqui e que tem ajudado e que tem estudado a nossa região para tentar resolver os problemas né agradeço o doutor Lucas pelo trabalho que tem realizado a frente da polícia militar podemos acompanhar aí o brilhante trabalho nós vimos algumas mudanças significativas no que se refere ao trabalho da polícia militar com a chegada do doutor Lucas aqui em Barracão então agradeço também esse trabalho que tem sido realizado e faço essas considerações major porque a sociedade ela está esperando ela está esperando uma resposta de todo esse trabalho que foi feito aqui sabemos que ainda está em investigação sabemos que ainda muitas coisas tem que ser mantido em sigilo até para que se possa concluir as investigações mas que ao final de tudo isso seja apresentado para a sociedade até para que nós tenhamos conhecimento de tudo o que aconteceu e de tudo o que tem acontecido aqui na nossa fronteira seria isso muito obrigado obrigado vereador Leandro justamente nós tínhamos uma linha de investigação que estávamos levando para um lado e através de outras análises que foram sendo feitas nos encaminhou para outro lado de pessoas distintas então nós não saímos condenando ninguém nós tivemos a polícia civil teve toda essa preocupação de nós termos a plena convicção nós tínhamos 90% de chance que era determinada pessoa e estávamos levando a investigação para aquele lado na análise de outros elementos ali de provas nos encaminhou totalmente para outro lado então nós temos essa cautela esse cuidado de não sair acusando ninguém injustamente por mais como o senhor falou às vezes vários de vocês de nós sabem quem são os contrabandistas mas nós não saímos apontando o dedo para ninguém até termos a plena convicção e cada um vai responder na medida da sua participação aproveitando só uma palavra que eu achei muito marcante no seu depoimento vereador é a união senhor presidente vocês estão tendo uma demonstração aqui de todas as forças de segurança da união eu gostaria e espero efetivamente e aqui é a casa representativa do povo da população que daqui saia grande coisa senhor presidente que os senhores pensando vocês consultando a população consultando o prefeito a prefeitura conversando com o país vizinho porque eles também fazem parte do problema e também devem fazer parte dessa solução desse problema de que todas essas pessoas imbuídas de um bem só concordo com o senhor vereador que aquele cidadão ali que vai fazer aquele comércio do dia a dia para o consumo próprio não tem que se sentir com medo da polícia pelo contrário ele não pode se sentir abedrontado de alguém ir lá na casa dele e falar olha me venda esse terreno aqui porque senão nós vamos ter que tomar esse terreno e se nós não tiver o braço do estado ali a mão forte do estado o crime organizado vai acontecer vereador belá como o senhor falou que acontece lá na região da iguaíra então é isso que nós não queremos aqui para vocês vocês estão tendo a oportunidade na legislatura dos senhores de mudar a realidade não só aqui da região mas do país senhores que talvez para muitos é invisível fala-se em fronteira de Brasil e Argentina o que que vem na cabeça Foz do Iguaçu esquece que nós temos aqui uma fronteira seca e que todas essas pessoas que o senhor falou tem a sua importância aquele cidadão que conseguiu aquele terreninho dele tanto do lado brasileiro quanto do lado argentino deve ter a mesma consideração que um cidadão que mora aqui no centro que um dono de mercado de posto e ele tem que ter ali a proteção do estado e volto a reforçar para os senhores para nós mudarmos essa realidade inevitavelmente passa por modificações estruturais naquele ambiente naquele ambiente hostil naquele ambiente praticamente de guerra ali né o ambiente de guerra e esse momento é um momento de guerra efetivamente se não houver essas mudanças estruturais infelizmente não vejo bom bom resultado para frente no futuro com a sua permissão major vou só fazer uma colocação aqui então assim a nossa preocupação ela já vem de muito tempo com a questão da segurança pública e eu e o vereador Belan estivemos no começo do ano em Curitiba estivemos na casa civil estivemos na 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 secretaria de segurança pública lá estivemos lá com o coronel Cidreira estivemos no gabinete do presidente da assembleia legislativa e o senhor deve lembrar o presidente fez uma ligação para o senhor isso foi lá no começo do ano sim me lembro então só para a gente recordar que a preocupação que nós tínhamos lá atrás e agradecemos e ela foi acontecer agora como o Belan já os outros vereadores citaram graças a Deus e o Cavanioli levou o susto lá a família dele mas graças a Deus nós não perdemos ninguém né mas essa preocupação nós já tínhamos lá atrás né então onde levamos do sonho nosso do anseio que nós transformarmos aqui numa companhia de polícia militar já bem antes desses acontecimentos então isso prova né Bela que a gente não estava errado nós estávamos no caminho né não esperava que tivesse acontecido isso Cavanioli mas às vezes é preciso às vezes levar um susto para a gente abrir os olhos para o que realmente acontece aqui na nossa fronteira então a gente agora mesmo nós encaminhamos ofício novamente aqui da Câmara de Vereadores para todos o senhor deve ter recebido lá encaminhamos para Cascavel para Casa Civil enfim Secretaria de Segurança novamente agora com fatos né que lamentáveis como eu falei no começo que a gente não gostaria que acontecesse pedindo essa a preocupação que o Belã tem é depois que terminar essa operação né que os nossos companheiros nossos amigos aí aí o Pablo aí que a gente conhece desde Guri aí o Valdir aí servimos junto lá em 90 em Beltrão então tem uma vida que é uma família somos né um cada um na sua atividade mas a gente é uma família de amigos né então essa preocupação nossa continua né então só para reforçar essa questão mas eu por outro lado aqui também fiquei feliz né com a resposta que que vocês deram né pra pra bandidagem vou falar pra bandidagem né e que muita gente fala que a fronteira é uma terra sem lei né muitas até reportagens de rede nacional né de outras de várias emissoras grandes aí em outras ocasiões aí que vieram e taxaram aqui como uma terra sem lei né e e a gente viu a resposta que vocês deram à altura então para os as pessoas criminosas que pensam em vir para a fronteira que vão ter vida mole né eu acho que isso aí é uma resposta interessante para nós como sociedade organizada nós tínhamos que ter essa resposta porque se atacam o policial quem é o cidadão comum né então se eles não têm receio não tinham receio até agora né então eu fiquei feliz então com essa resposta mas reforçando o que o Leandro colocou ali nós temos essa por outra preocupação né major a gente não é a favor de forma nenhuma com o contrabando com o crime com o descaminho mas nós temos essa tradição nossa aqui desse comércio formiguinha né que ele não é só o pessoal vai buscar na Argentina o pessoal vem para cá também é os dois comércios nessa faixa de fronteira que geram muito emprego e que muita gente sobrevive né desse não é o contrabando é como foi estado foi lá buscar um litro de azeite o cara vem aqui buscar uma lata de tinta um exemplo aqui para né ele é aquele então a nossa preocupação é essa rotina né isso aí vereador vai 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 normalizar é isso que eu disse esse trânsito a pé ali é por costume já por cultura por trânsito o que não pode é o caminhão carregado de vinho o que não pode é o carro roubado passar ali no carreiro o trânsito de veículos é pladoano e como que nós vamos fazer isso como nós vamos lá aqui num estado de guerra nós resolvemos colocar a pedra e é isso que eu estou sugerindo aos senhores para revitalizar aquele espaço para que esse cidadão que mora ali ele possa transitar a pé normalmente que ele possa ir lá e comprar o azeite dele a farinha dele o doce de leite e o outro que vem aqui ou a pé não tem problema vereador o problema é justamente nós impedirmos esse trânsito de veículos que isso caracteriza o contrabando é nesse sentido então essa questão os senhores podem falar para os seus amigos que procuram isso aí vai normalizar tão logo a gente identifica se o pessoal prenda e põe na cadeia vai voltar ao normal só que vai ficar aquelas pedras feias ali aquele espaço vai ficar degradado os caras vão voltar a sediar aqueles moradores próximo das bananeiras e dos outros lados ali eles vão lá e se ninguém fazer nada eles vão coagir vão ameaçar e vão mandar recado e vão surrar e daí o negócio vai evoluindo e é nesse pé que nós não gostaríamos que chegasse e daí nesse nesse contexto nesse sentido que os senhores têm um papel bastante relevante respondendo ao senhor especificamente quanto a questão defetivo é assim mesmo é assim que vocês têm que fazer vocês têm que ir lá e mostrar vocês têm que fazer surgir de repente presidente faça uma uma convenção de segurança pública aqui que venha o secretário de segurança que venha o comandante geral que venha o governador de estado para eles verem como é que é a segurança aqui na região eu estou falando para vocês para muitos na capital do nosso estado e outras regiões do país fronteira de brasil e argentina só lá no paraguai eles não têm essa noção de muitas vezes como que é aqui e vão ter como vindo em loco vendo como é que é aqui e daí talvez isso acenda a luz lá para nós termos algumas mudanças vocês foram até simplistas demais pediram uma uma criação de uma companhia para nós termos pelo menos um pelotão da rotam aqui em pronto emprego falei do exemplo aqui de santa catarina que os caras têm um batalhão que tem pelotão de choque que tem agência de inteligência nós estamos pedindo um mínimo uma companhia aqui que a gente tenha aqui efetivamente um efetivo para dar uma pronta resposta continue batendo senhor presidente continue levando essas demandas são os senhores que vão levar muitas vezes lá as nossas reivindicações eu faço relatório todo mês de efetivo de viaturas informando da nossa situação aqui o estado do Paraná hoje está contratando está em fase de formação próxima semana dia 15 a formatura de policiais que vão vir para os municípios aqui barracão vai vir mas não vai vir muito nós temos 26 municípios aqui então não pense vereador Belan que com a formatura desses policiais militares que nós vamos criar aqui uma companhia vai precisar bem mais vereador Leandro até esses dias trabalhava ali em Bom Jesus quantos polícias tinha lá vereador tinha um dois agora não tem nenhum o policiamento fica fazendo o policiamento compartilhado não é diferente lá em Boa Esperança do Iguaçu não é diferente ali em Enéas Marques em Nova Esperança Salto do Lontra Nova Prata e eu podia ficar falando todos os outros municípios aqui onde nós temos um policiamento mínimo mas é essa força de vocês para levar as necessidades aqui da região para o poder político que muitas vezes essa decisão parte do poder político então não desistam presidente tem que sim continuar levando essas reivindicações vocês são a voz do povo aqui para serem ouvidas lá na capital do nosso estado para que políticas públicas de segurança do governador cheguem aqui até o município de Barracão senhor presidente gostaria de cumprimentar o senhor presidente colegas e vereadores cumprimentar a população que nos acompanha servidores da casa cumprimentar o major Pits da PM Polícia Militar o doutor Lucas da Polícia Civil doutor Arnaldo da Receita cumprimentar o sargento subtenente Rafael amigo da gente há muito tempo cumprimentar o tenente Flávio sargento Flávio amigo da gente também há muito tempo soldado Cavagnoli em nome dele e todos os demais aqui presentes já nominados aí pelos colegas os colegas colocaram muito bem então acho que não não há necessidade de repetir muita coisa aí que seria a pergunta de todo mundo como vai ficar enfim a operação e parabenizar a todos pelo brilhante trabalho a gente sabe que é difícil é uma região de fronteira é uma é diferente de tudo é além de ser como disse o vereador Márcio Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu aqui nós temos aqui Barracanda e tem Dionísio é tudo seco lá tem o rio ou para ir para a Argentina ou para o Paraguai tem o rio então é um mais difícil trabalho aqui a gente sempre esteve conversando com os colegas aqui vereadores e com o pessoal da polícia aqui sempre a gente sabe que a dificuldade que é nasceu aqui mora aqui somos conhecimentos todos moramos aí a vida inteira e se damos com todos os somos amigos o que pode fazer a gente sempre faz e então como colocou aqui tanto o vereador Cafuncho o vereador Leandro o vereador Márcio o vereador Belan é mais ou menos a mesma linha de todas as perguntas então acho que não se torna repetitivo cada um já entendeu a gente sempre procura o melhor para o lugar para a comunidade para as pessoas a gente sabe que ele tem muitas pessoas que como o senhor falou já deixou mais tranquilo a gente a questão daquela daquele pessoal pedestre enfim porque são pessoas humildes que às vezes por causa de 5 reais vem para cá ou vai para lá para economizar então a gente sabe o descaminho eu tive uma época que fui servidor também do estado de Santa Catarina designado na doana então existe claro não tinha esse lago então era tudo pela doana e existe o certo é tudo pela doana existem cotas hoje as pessoas também podem se informar antes de vir ou ligando ou pela internet enfim hoje não é difícil uma informação porque eu também recebi algumas reclamações de às vezes a gente vai consultar em Beltrão Pato Branco enfim mas lá esses dias estavam abordando por duas caixas de vinho a gente explica o certo é na doana onde se cruza a mercadoria então o que a gente pode fazer faz mas foi muito importante sua explicação fico muito agradecido e pode ter certeza que nós juntamente com os colegas aqui vereadores também vamos auxiliar no que dá a imprensa que sempre está presente também faz o trabalho dela isso é muito importante porque pode fazer uma reportagem a cota é 500 dólares é 15 garrafas de bebida então ou seja lá 3 caixas eu não sei doutor Arnaldo acho que é a mesma cota ainda 12 litros é 16 garrafas enfim então eu acho que a imprensa também tem essa essa parte importante porque muita gente abre um facebook abre um portal pode ver né tem cota é assim que funciona então eu agradeço ao senhor em nome do senhor e todos os demais pela explicação obrigado vereador é muito importante é isso que a gente quer construir aqui vereador para problemas complexos não são soluções simples que nós vamos rever são soluções complexas também várias pessoas pensando ajudando pode ter certeza vereador mas quem foi efetuar o disparo lá na casa do soldado cavagnoli não foi esse que fica fazendo esse 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 comércio aqui de formiguinha é gente bem maior por trás e é essas pessoas que nós vamos alcançá-los pode ter certeza disso vereador Jussier depois vamos para as considerações do final do major nós temos também o doutor Lucas aí também para fazer uso da palavra vereador Jussier obrigado pela palavra obrigado pela palavra senhor presidente gostaria de cumprimentar o presidente em nome do presidente e demais colegas cumprimentar a imprensa escrita e falada a todos que nos acompanham em casa cumprimentar o major Pits em nome do major as demais os demais PMs que estão aqui é parabenizar major pela atitude que vocês estão tomando pela explanação que o senhor fez aqui que grande parte da nossa população fica com medo mas pode ter certeza que a população de bem aquele senhor de bem ele fica feliz com as atitudes de vocês e uma coisa que o senhor colocou bem e que nós devemos levar para a nossa política aqui a união aqui tem várias forças da polícia unidas em um único objetivo e as vezes nós aqui como políticos cada um quer defender o seu interesse eu estou aqui por quatro anos o ano que vem acaba o meu mandato mas estamos aqui defendendo cada um quer defender o seu interesse enquanto a população lá fora fica padecendo se nós esquecer o lado político posição situação se é partido tal partido tal e nós se os nove vereadores que trabalhar em prol do município com certeza quem ganha é a população e no final do nosso mandato se a gente continua ou não isso quem vai dar o voto de confiança é a população então eu peço aqui vamos esquecer as picuinhas que aconteceu aconteceu mas vamos trabalhar para o município o major citou aqui que nós precisamos revitalizar a nossa fronteira seca vamos lá vamos conversar com o pessoal de Dionísio se for possível vamos todo mundo para Curitiba vamos pedir reforço vamos pedir verba mas nós precisamos estar todos unidos a união faz a força vamos esquecer a picuinha que tem com o vereador Belan com o vereador vamos trabalhar pelo município que nem a nossa APM está fazendo eles estão trabalhando pela segurança nossa e vamos nós trabalhar pelo nosso município seria isso obrigado sargento obrigado a todos o senhor falou foi perfeito no seu discurso vereador se o senhor me permite uma sugestão senhor presidente eu acredito que na política devam existir as pautas individuais mas também devem existir as pautas únicas e eu acredito que essa é uma pauta única eu acredito que todos os senhores devem abraçar inclusive com a ausência da vereadora levar para ela também dessa ser uma pauta única da câmara de vereadores independente da tua bandeira política aqui tu está trabalhando para o teu munícipe para aquele que votou e para aquele que não votou em você porque esse é um interesse de tu parabéns vereador realmente pela sua pela sua compreensão contextual do que efetivamente está ocorrendo aqui e chancelo todas as suas palavras eu acho que a câmara de vereadores tem que se unir inclusive com com o prefeito e provavelmente aqui devam ter vereadores contrários a muitas pautas da prefeitura mas essa eu acredito que seja uma pauta de interesse coletivo e não só aqui do município mas do município vizinho e até do nosso país porque esses crimes que ocorrem eles estão lesando a arrecadação do nosso país com o todo aqui pessoal é a pontinha do iceberg o grande mesmo está nos grandes centros está em São Paulo está em Curitiba está no Rio Grande do Sul está em Porto Alegre é lá que está caindo todo esse vinho lá que a gente pensa que aqui está indo pouquinho lá que está então esses estados tem essa dívida grande conosco e os senhores são os representantes aqui parabéns mais uma vez pela sua fala eu acredito que essa pauta única da segurança poderá ser encampada por todos então seria isso major o senhor quer fazer mais alguma colocação para finalizar eu agradeço mais uma vez senhor presidente agradeço meu de coração me sinto sempre em casa fiz questão de falar com o vereador Belão porque é nosso contato mais próximo mas agradeço mesmo e acredito que a gente pode mudar aqui o centro da história basta que os senhores entendam isso infelizmente teve que acontecer essa tragédia mas vamos buscar dessa tragédia algo bom algo grande para nós já procuramos dar todo o atendimento o suporte que o Cavagnoli a família dele precisava o prefeito foi muito atencioso naquele momento liguei para o Belão liguei para o prefeito pedi prefeito nós estamos sem psicólogo aqui no batalhão o senhor pode nos atender imediatamente eles atenderam como eu tenho certeza que eu poderia ligar para cada um dos senhores que seria bem atendido então agradeço mais uma vez coloco a polícia militar do estado do Paraná 191º batalhão sempre à disposição dos senhores muito obrigado uma boa noite a todos então agradecemos aí os vereadores aí pelo pelo embate aí pelas por tudo aí por cada um tirar as suas dúvidas fazer suas explanações agradecemos então o major em nome dele não deixando cumprimentar também o coronel Pochete em nome de vocês todos os representantes da polícia militar e aqui o major como nós falamos a casa está sempre às ordens sempre abertas para esses temas que são de importância aí de extrema importância para a nossa comunidade então quando o Belan me passou aí a informação que o senhor estava aí para vir aí então a gente já de pronto aí se da mesma forma aí foi o doutor Lucas aí a gente conversou o doutor Lucas também falou que estaria presente então é doutor Lucas se sinta à vontade aí para para fazer as suas explanações também da mesma forma boa noite boa noite presidente pelo qual cumprimento todos os demais para não alongar muito aqui o discurso boa noite Cavagnoli minhas considerações a você a sua família agradecer aos elogios do major do leandro dos demais tenho me sentido muita vontade aqui na comarca de barracão muito feliz com a escolha que eu fiz e sempre à disposição da população da casa das leis algo que eu faço questão de ressaltar em qualquer pronunciamento que eu faço é que a delegacia é um lugar que recebe a todos nós estamos sempre à disposição da população inclusive dos senhores enquanto vereadores ou enquanto uma pessoa comum do povo a minha sala ela está de portas abertas durante todo o expediente o leandro pode atestar pelo tempo que esteve trabalhando conosco então sintam-se à vontade caso existam dúvidas com relação à segurança pública do município ou com qualquer outra questão que nós possamos contribuir de nos procurar é minha primeira vez aqui na casa eu agradeço o convite e estou sempre também à disposição de vir aqui como sempre que os órgãos de imprensa tem nos procurado eu faço questão de conversar de explicar as ações que estão sendo tomadas pela polícia civil sempre tentando até falar de maneira didática para que a população consiga entender como são feitos os nossos trabalhos as prisões a polícia civil até pela sua forma pela sua origem ela aparece pouco o nosso trabalho então se a gente acaba não divulgando o que vem sendo feito parece ainda que não faz nada e a gente sabe que o trabalho lá está sendo bem desenvolvido e procurando sempre desenvolver cada vez melhor o assunto já foi bem debatido não há muitas considerações a serem feitas mas gostaria de agradecer também ao delegado de Santo Antônio doutor Rafael que me substituiu nesse período eu estava de férias quando aconteceu o atentado começou muito bem a investigação junto com o apoio da polícia militar também fundamental que está sempre nos ajudando o nosso efetivo é muito baixo aqui na comarca somos só quatro policiais eu mais uma escrivã e dois investigadores o que cria ainda uma dificuldade maior para que a gente consiga trabalhar entregar um serviço de excelência à população mas tudo nesse tempo que eu me ausentei pelas férias não totalmente do município mas tudo muito bem conduzido de maneira que pegar a investigação já no ponto que ela está não foi difícil como explicado pelo major ela começou por uma vertente hoje estamos analisando outra também a gente espera em breve poder trazer para a população um resultado que a população espera demonstrando quem quem foi que cometeu o ato na residência do Cavanholy e também quem mandou praticar aquela covardia é importante ressaltar que aquele ato ele não é um ato de uma pessoa que ela resolveu ela não conseguiu comprar uma garrafa de vinho e resolveu atacar a casa de um policial ela é um é um ato orquestrado por uma organização criminosa a nossa fronteira ela já está hoje começando a ser frequentada por essas organizações que encontraram no descaminho no contrabando solução mais fácil e às vezes mais lucrativa do que no tráfico de drogas porque são penas mais tênues com restrições mais fáceis de serem burladas uma pena que muitas vezes o condenado ele não vai nem cumprir um tempo em regime fechado e com um retorno muito alto a gente sabe que as garrafas de vinho por exemplo são vendidas às vezes por um quinto um sexto do preço e elas não são vendidas depois no mercado nas grandes capitais nas grandes cidades pelo preço módico pelo qual é pago aqui na fronteira mas sempre por quatro cinco vezes maior o que pode depois vir alimentar inclusive as grandes facções criminosas quando uma organização atenta contra o Estado contra a polícia ela está atentando contra o último limite que a sociedade impõe antes da balbúrdia do caos então essa resposta do Estado ela tem que ser feita como está sendo feita como vem sendo trilhada até o momento a gente ouve às vezes que pode estar causando um pouco de desconforto à população mas se essa resposta ela não é dada com veemência com o afinco que ela vem sendo produzida o crime organizado ele se sente à vontade para continuar e transgredir ainda mais do que já vinha sendo feito então se um atentado contra a casa de um policial que está sendo investigado como tentativa de homicídio como quatro tentativas posto que eram quatro pessoas na casa no momento de homicídio qualificado se assim não é investigado isso encoraja a que isso aconteça novamente e se isso acontece contra um policial que dá a vida para servir e proteger a população o resto da população vai estar ainda mais enfraquecido ainda mais desguarnecido então a resposta ainda que pontual pelo momento de crise em que vivemos aqui ela é necessária e quanto a isso eu gostaria de pedir que os senhores vereadores consigam transmitir isso à população se nós aceitamos o que foi feito e não damos uma resposta à altura o que o crime organizado recebe é que ele pode dar um passo à frente então temos que conter enquanto ainda é tempo enquanto a nossa população ainda não cresceu conforme é o esperado que aconteça com o novo porto seco aqui da região a gente tem que conseguir neutralizar o máximo possível antes que venha o boom demográfico que a gente vai ter aqui na fronteira muito em breve então eu gostaria de pedir aos senhores a cada um dos senhores que tranquilizem a população a polícia militar a polícia civil a receita federal a polícia federal também um trabalho de excelência conduzido pelo agente sanches que dia e noite está presente nos grupos que foram criados para passar informações ajudar a fiscalização acontecer todo o trabalho está sendo feito dentro da legalidade ainda que seja necessário um aperto um pouco maior nesse momento tudo vem sendo feito dentro da legalidade não foi observada não chegou até nós nenhuma violência policial como a gente pode ver inclusive acontecer em São Paulo onde depois daquele fatídico episódio também várias pessoas já morreram e algumas delas pelo que chega até nós talvez não fossem ligadas ao fato então todo o trabalho de investigação toda a conduta da polícia civil da polícia militar principalmente também da polícia federal da receita federal ele é feito para que a gente consiga chegar como bem disse o major na autoria e materialidade daquele fato sem que a gente aponte para pessoas que não mereçam o castigo pelo fato que não cometeram então o trabalho vem feito ainda que algumas vezes de maneira mais incisiva com uma revista pessoal de uma pessoa que às vezes foi confundida tem um veículo que parece estar carregado tem características que o pessoal do contrabando descaminho utiliza ainda que a pessoa não tenha ver ela pode vir a ser abordada revistada e verificando que nada de lícito está sendo praticado naquele momento ela é liberada então as orientações que vem sendo dadas também aonde há o trânsito de pessoas da fronteira seca em momento algum é feito para coibir ou para fazer alguém se sentir pior o objetivo não é esse o objetivo é informar e ainda que o trabalho da polícia acabe não sendo muito esse trabalho de informação na maior parte do tempo o direito penal ele é a última trincheira é o último soldado na trincheira para defender a população o direito administrativo aqui o que os senhores representam pode ajudar por exemplo no caso da cota que o senhor disse muita gente talvez não saiba e refletindo sobre isso pensei tem coisas que a gente tem que são muito claras eu há muito tempo nem sei quando sei que a cota seria de 500 dólares então parece parece algo muito óbvio para a gente a gente acaba não falando disso não transmitindo mas talvez então seja algo que é necessário a gente buscar informar mais e isso a gente também pode pedir a colaboração de vocês da imprensa para que a população seja cada vez mais bem informada já que não pode se esquivar das leis então é algo também que eu gostaria de solicitar aos senhores para que a gente consiga transmitir melhor as leis que são as que regem o nosso trabalho o nosso país e também queria dizer que hoje essa entrada do descaminho do contrabando no nível que já está como bem dito pelo Belande que já existem até ameaças para venda de terrenos de casas ali na fronteira ele já são crimes que vem sendo praticados em um aspecto que parece não afetar tanto a nossa população mas acaba afetando então a gente tem que conseguir mostrar que o estado é presente como alguns sabem eu fui policial penal por cinco anos no distrito federal e é algo que muito me orgulha dizer porque trabalhei num sistema penitenciário onde o estado era presente eu nunca presenciei um ato de corrupção nesses cinco anos dentro de um sistema penitenciário que todos nós infelizmente sabemos que em vários estados do país já é falido o estado já não tem mais controle mas conseguimos trabalhar bem no distrito federal porque o estado se fez presente a polícia se faz presente dentro das penitenciárias então aqui a nossa resposta também tem que ser essa temos que mostrar que o estado é presente que quando tem um atentado para coibir o estado o estado não aceita enquanto polícia militar polícia civil e a própria população nós temos que conseguir demonstrar à população de que talvez esse ato seja o começo de um próximo ato ainda pior o que vai deixar a população ainda mais desprotegida mais desguarnecida então é um ato que ele não pode ser admitido e também aproveitando a força política da casa algo até que eu já tratei algumas vezes com o prefeito também iniciou agora em agosto uma nova escola da polícia civil estão sendo formados novos policiais e eu gostaria de pedir a colaboração de que a gente consiga fazer a mensagem chegar lá eu não posso muitas vezes diretamente fazer a cobrança apesar de já ter feito algumas vezes até pedido de ajuda ao doutor Valdeires Scalco que é aqui da nossa da nossa cidade mas se a gente conseguir organizar para aumentar o nosso efetivo também da polícia civil que é muito defasado em questão da nossa situação de fronteira e até mesmo da população a gente verificar que a polícia federal por exemplo tem cinco delegados mais de 20 agentes para cobrir aqui a nossa região enquanto a polícia civil tem hoje um delegado mais três policiais a gente precisa conseguir aumentar isso e como também o major disse se o estado não sabe que o problema existe o estado não vai achar que tem que resolver como eu disse também se eu não sei que a população não sabe dos 500 dólares eu não vou falar que a cota é 500 dólares então quanto mais gente informar ao estado que a gente tem essas dificuldades aqui que a gente precisa de um reforço talvez os olhos se voltem mais para a nossa região então eu gostaria de pedir encarecidamente a cada um de vocês que nos ajude a fazer chegar essa mensagem ao alto comando e também pedir a ajuda do major pitts que há muito mais tempo de polícia que eu ainda que na polícia militar também tem os acessos possam nos ajudar a conseguir melhorar nosso efetivo para que a gente consiga trazer um trabalho cada vez melhor para a população principalmente nesses momentos de crise onde exige uma demanda ainda mais efetiva do nosso trabalho a gente acaba tendo que na história do cobertor curto se dedicar a mais algumas tarefas do que a outras e a gente espera conseguir chegar a um dia onde isso não seja necessário onde a gente consiga atender a todas as demandas de maneira efetiva e no menor tempo possível tenho gostado muito da cidade quero ficar por muito tempo aqui então vou sempre lutar para que essa evolução aconteça e já com o passar da hora e com tudo que foi dito era o que eu tinha a dizer agradecer o convite se algum dos senhores ou de vocês dos senhores aí embaixo tiveram alguma pergunta algum questionamento fique à vontade doutor só se eu já colocou era uma pergunta que eu ia fazer a questão do efetivo a gente sabe como a militar também precisa a civil está bem defasada há muito tempo então agradecer e parabenizar o trabalho do efetivo todo a gente conhece todos e dizer que eu e acho que os colegas aqui somos solidários nessa questão de buscar depender da gente para aumentar esse efetivo e agradecer a sua explicação muito bem-vinda e quando for necessário o senhor pode também sempre estar nos procurando para que a gente consiga auxiliar em alguma coisa seria isso senhor doutor obrigado o efetivo aqui da polícia civil em barracão salvo engano já foi de um delegado e quatro policiais mais cinco policiais contando o escrivão de polícia se a gente conseguisse retornar para esse efetivo já seria um ganho enorme aqui para nossa delegacia e só fazendo um adendo eu imaginava antes da reunião começar se seria melhor falar antes ou depois do major talvez até torcendo para que falasse depois pela experiência maior que ele já tem na segurança pública mas acaba esgotando um pouco os assuntos parabéns pela explanação major senhor presidente só diante dos relatos e de tudo que o doutor Lucas nos apresentou aqui nós sabemos de todas as dificuldades até porque podemos acompanhar de perto as dificuldades e o trabalho que a polícia civil realiza e muitas vezes aquilo que o doutor Lucas disse aqui talvez até por falta de divulgar e pelo trabalho judiciário que a polícia civil faz daqui a pouco parece que a polícia civil não trabalha ou não faz nada porque é um trabalho mais reservado um trabalho de investigação é um trabalho realizado mais digamos assim mais oculto da presença do que é o efetivo na rua viatura polícia militar tudo isso então acaba às vezes a população tendo uma visão de que daqui a pouco o trabalho da polícia civil é menor ou menos importante do que o trabalho que a polícia militar realiza eu relato eu relato aqui e o que isso o doutor Lucas já pôde testemunhar aqui no primeiro dia que ele chegou a Barracão à tarde ele esteve visitando a delegacia de Bom Jesus do Sul e nos relatou de que a intenção dele era de ficar e isso nos alegrou porque normalmente vinha um delegado para Barracão já com já não desmanchava não desarrumava a mala já vendo para onde iria e o doutor Lucas chegou em Barracão e chegou nos dizendo que tem a intenção de permanecer por muito tempo aqui no município e isso nos alegrou porque aí é possível realizar um trabalho e o excelente trabalho já testemunhei aqui que o doutor Lucas vem realizando com algumas mudanças que são visíveis diante do trabalho que está sendo realizado pela polícia civil de Barracão eu acho que um fato importante que o doutor Lucas nos colocou aqui eu iria dizer isso ali quando o major Pites estava fazendo seu pronunciamento e acabou me passando despercebido de que nós já recebemos algumas reclamações de pessoas no sentido de dizer mas eu fui abordado na rua me pararam e eu não tinha nada eu acho que é importante a consciência da população aqui da nossa fronteira de que não é possível a polícia militar adivinhar ou não é possível a polícia militar fazer apreensão sem abordar as pessoas de bem eu acho que é impossível uma pessoa de bem se incomodar por ter sido abordado pela polícia pela polícia militar ou pela polícia civil enfim ter sido abordado verificou se o veículo está em dia está tudo certinho muito obrigado e vai embora quer dizer não é possível que as pessoas vão se incomodar com isso então precisa essa consciência de que para prender o ladrão para prender o traficante para prender o contrabandista vai ser necessário abordar algumas pessoas de bem algumas pessoas que daqui a pouco tem um veículo da mesma cor do mesmo modelo de que está sendo buscado ou de que está fugindo enfim então tudo isso é necessário e é importante a conscientização da nossa população e auxiliar também em ajudar nas informações em repassar informações trazer informações tanto para a polícia civil como para a polícia militar para que nós possamos resolver os problemas que nós estamos enfrentando aqui na nossa fronteira seria isso muito obrigado agradeço e parabenizo novamente o doutor Lucas aqui pelo trabalho e toda a equipe o Jair, a Débora, a Carla enfim, o Tomé toda a equipe que trabalha na delegacia da polícia civil de Barracão porque a gente tem acompanhado o trabalho e como o doutor disse não é Barracão o doutor Lucas é delegado da comarca então a polícia civil de Barracão com três agentes e o delegado atende três municípios então tudo isso dificulta ainda mais seria isso senhor presidente muito obrigado é muito importante que a população passe a ter esse entendimento de que uma abordagem não é algo ruim muitas vezes é para a gente conseguir chegar no autor de outro fato e a busca ela tem que ser feita se a gente não busca uma resposta a gente não consegue chegar e ainda que a nossa cidade seja pequena não conhecemos conhecer não conseguimos conhecer a todos ou saber o carro de todos ou saber onde cada um está em cada momento inclusive eu ainda sendo policial ainda como delegado já transitando durante o dia pela cidade já fui abordado pelos policiais militares o que não causou nenhum constrangimento então as pessoas de bem elas não precisam temer a polícia a polícia ela existe para servir e proteger seja militar seja civil seja a federal então ser abordado pela polícia não é algo que causa que possa causar nenhum constrangimento a pessoa de bem então é uma mensagem que a gente tem que conseguir transmitir por isso eu reforço que a delegacia está sempre aberta é um espaço onde a gente está sempre pronto a receber a população sem qualquer julgamento seja qual seja a necessidade da pessoa a polícia ela está sempre ao lado da população não contra é a mensagem que tem que ser transmitida é senhores o que eu quero falar é o seguinte nós temos aqui no pelotão por exemplo foram investidos aqui o major Pires está ali o sub-Rafael está ali quase 300 mil em câmeras hoje não temos nem uma funcionando o sargento Valdir o sargento Flávio está aqui temos uma funcionando dinheiro público rasgado ali tínhamos um consórcio com a Coringa empresa lá de São José perto de Florianópolis venceu o contrato acabou as câmeras ou seja já foi feito um contato com o Alaor já esteve aqui foi conversado com o prefeito então eu peço a união de vocês aqui gente vamos cobrar vamos instalar se necessário vamos botar mais 50 câmeras aqui o que não pode nós termos aquele patrimônio abandonado foi colocado fogo naquele dinheiro então nós temos sim por obrigação de cobrar alguma coisa e instalar câmeras não vai resolver mas vai auxiliar doutor delegado parabéns pelo trabalho do senhor aqui rapidinho para terminar daqui uns dias o presidente Cafuncho está aqui nós estaremos recebendo aqui nessa casa o presidente da Assembleia o Ademar Traiano onde vai ser entregue para ele uma moção aqui vai ser o dia de vocês estarem aqui todos vocês aqui nós sociedade e tal para apresentarmos para o presidente da Assembleia essas situações esses ofícios já chegaram a ter nós já conversamos com ele pessoalmente explicamos mas como eu falei antes vamos ter que agilizar vamos esperar o que aconteceu lá com o Renan lá em Santo Antônio com o colega aquela questão vamos ter que cobrar já essa questão aqui de reforço no policiamento aqui quem reclama geralmente é conivente com a situação o comerciante bom que é honesto ele não quer saber ele quer saber da cidade tranquila mas aquele conivente aquele sem serventia que não quer saber de onde vem o dinheiro se o dinheiro vem de tráfico se aquele dinheiro vem de contrabando se aquele dinheiro vem de roubo de homicídio o importante é estar adiantando o dinheiro no comércio dele lá ninguém foi lá se queixar com o Cavanioli para ver como está a situação dele das filhas dele a mulher dele está desesperada está fazendo um muro uma parede de 5 metros de altura para trancar a frente da casa dele lá esses comerciantes algumas pessoas em tese que ficam criticando em rede social como eu falei eles não foram lá ver como que está as filhas do Cavanioli então é fácil criticar eu vou reclamar sempre não nasci vereador para mim lasque esse negócio de ser vereador cena próxima algumas pessoas me criticam aqui pô tu não vai se reeleger mais que ser lasque entendeu eu policial militar você é o resto da minha vida mas essa coisa de vereador aqui se não me reeleger impaciência quem quiser votar em mim pelo que eu sou beleza mas eu vou defender sempre a classe da polícia militar e Deus que der não estou nem aí é isso que eu tenho para dizer quem apoia vagabundo é igual vagabundo e parabéns para os senhores que estão aqui contem comigo hoje fui na rádio o cara lá o Claudio Socorro perguntou se não tenho medo de represálias claro que eu tenho medo eu tenho filhos como aqueles covardes foram dar tiro na casa do cavalo pode ir na minha mas como eu sempre falo não nasci para semente doutor e segue a vida vamos trabalhar para manter nosso município que a gente mora que é Barracão de Nunes Serqueira eu moro em Nunes Serqueira sou vereador aqui quem gostar de mim do jeito que eu sou gosta quem não gostar que vá puta que pariu já falaram de mim há poucos dias atrás aqui um comentário que surgiu nesse município me perdoem a palavra aqui senhores por falar esses palavrão mas todo mundo sabe do que eu estou falando inventaram um monte de histórias sobre a minha pessoa políticos sujeira que inventaram coisas de mim ou esse tipo de vagabundo que não gosta da polícia eu sou polícia não sou vereador vereador que é passageiro então fica aqui meu desabafo me perdoem aí senhores e senhoras palavrão eu sou assim mesmo e quem gostar de mim gosta quem não gostar está tudo certo parabéns a polícia militar e a polícia civil e contem sempre com a gente um abraço doutor fica à vontade então era isso agradecer a boa recepção a casa a cidade a toda a comarca reforçar que a delegacia segue de portas abertas agradecer também a polícia militar que está com a gente no dia a dia o sargento Ferreira que recebe várias mensagens minhas várias ligações agradecer o trabalho que a gente consegue fazer junto a união que já era demonstrada anteriormente a esse episódio vai continuar presente e muito obrigado também a população que muito bem me recebeu aqui na cidade e é isso estamos à disposição de todos então também da mesma forma agradecemos ao doutor Lucas nosso delegado e nos comprometemos aqui sim doutor assim como estamos nessa luta pelo reforço do efetivo da polícia militar também e como o vereador Leandro às vezes a gente acaba deixando esquecendo porque a gente é mais focado na polícia militar que está mais atuante ali na rua mas a polícia civil tem aquele trabalho nos bastidores que acaba não aparecendo muito e às vezes a gente acaba pecando né mas com certeza nós vamos estar aí também atentos nessa situação do efetivo doutor da polícia civil de barracão também obrigado o senhor pode contar com a gente seria isso é isso então obrigado agradeço pessoal então então assim nós a nossa ordem do dia era essa mas nós não podemos perder a oportunidade aqui então nós temos o coronel desculpa aí que eu não né já não está muito familiarizado o coronel aí né pelo pronunciamento aí então o coronel solicitou aí que tem uma informação também para compartilhar conosco é isso não está satisfeito não então senão a tribuna estaria livre com a compreensão dos senhores vereadores então obrigado então coronel então eu quero agradecer então mais uma vez aqui major major pitts em nome do senhor todos os policiais os policiais aqui do município de barracão em nome do sargento flávio que é o comandante agradecer pela presença pelas explicações explanação major e o senhor viu pode ter oportunidade aí que os vereadores também tinham bastante dúvidas né e que puderam ser sanadas e com certeza a nossa população também teve uma noção do que realmente está acontecendo porque a nossa sessão ela é transmitida ao vivo aqui né pelas redes sociais aí pelo canal oficial da câmara de vereadores então temos muitas pessoas que assistem de casa e também temos todos os órgãos de imprensa aqui que oficiais aqui da câmara de vereadores que fazem a cobertura e a transição de todas as sessões agradeço também então o doutor Lucas pela disponibilidade doutor aí então dizer que nós estamos aí sempre aí a disposição aí porque o senhor necessitar aqui da casa de vereadores assim como da da polícia militar que já é já é da casa aqui como se diz aí né já tivemos várias vários embates aqui juntos aí agradecer a presença do doutor Arnaldo também aí representando a Receita Federal agradeço aos senhores vereadores agradeço pela postura pela ética pelo pelo bom entendimento pelo pelo belo embate que tivemos hoje agradeço a todos a imprensa é convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária dia 12 de setembro próxima terça-feira nesse mesmo local e horário e insero a presente sessão ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL